O lado bom do carnaval é hoje que eu vou pra farra, ninguém me agarra, eu vou distrair. Então, vamos aproveitar o carnaval pra mim prestigiar os marujos que trabalham comigo, um marinheiro só, levando todas as energias densas, negativas para as ondas do mar. Minha bruxinha quebra-demanda sorrindo. Então, vou falar pra vocês a importância da alegria do carnaval. É isso, a importância da alegria do carnaval. Ó, vamos ver o lado bom das coisas, vamos parar de ficar julgando, de ficar colocando defeito. O carnaval foi criado com um espírito de alegria, entendeu? Igual o dinheiro, com espírito de troca. Então, vamos prestigiar, vamos achar bom. É uma oportunidade que as pessoas estão tendo de ficar feliz, de realizar seus sonhos. No carnaval eu posso ser marinheiro, eu posso ser rei, eu posso ser rainha. No carnaval eu posso tudo. Então, tem lá artistas com o povão, tudo misturado, a união, a fraternidade, as alas. Tem que estar todo mundo junto, todo mundo junto, vai ficar bonita as baianas, etc. As cores, a cromoterapia, aquelas cores lindas, que faz muito bem pra nós. É uma aula, é uma terapia de cromoterapia. As cores, a música, a música que eleva as vibrações e faz a nossa alma saltitar de alegria. Enfim, o carnaval tem muitos pontos positivos. E eu prefiro vê-los positivamente. Ah, mas tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Ah, mas em todo lugar tem. Tem, é a cabeça do povo. E pode estar aqui, pode estar acolá. Ah, mas vamos ver as coisas bonitas, vamos celebrar a vida, vamos ficar felizes e vamos ver as coisas boas. Parar de poder feito nas coisas. O carnaval tem os seus pontos positivos, dá alegria pro povo, trabalha a cromoterapia, trabalha a fraternidade, trabalha a cultura, as histórias que são contadas através do carnaval. E mostra pro mundo também, o mundo faz parte das maravilhas, né? Mostra um Brasil fraterno de todas as raças, de todas as castas. Isto é muito bom. É hoje que eu vou pra farra, ninguém me agarra, eu vou distrair. Isto. Canta nessa música em homenagem aos meus pais, que eles adoravam, tá? Obrigada por curtir, compartilhar e se inscrever. Uau, que delícia, hein? Tchau. Tchau.